Fala pessoal, beleza? Meu nome é Henrique Lima, esse é o canal Setmart, sejam bem-vindos. Então galera, eu adquiri muitos filmes com a nossa amiga Jennifer, né? Eu vou estar deixando o link aqui que eu mostrei só as capas pra vocês, galera. Fiquei devendo as edições. Então galera, eu escolhi esses 4 filmes de ação, que é o preferido de muitas, né? São filmes de ação, cada um tem seu gênero, né galera, preferido. O meu particularmente é suspense, mas eu amo a ação, galera. Então galera, além de eu estar mostrando as edições, fica aí as indicações. Se você conseguir assistir, assistam, porque são 4 filmaços. Então galera, eu vou estar começando aqui, na minha humilde opinião, os melhores, né? Aqui galera, nós temos Red, Aposentados e Perigosos, o primeiro, e Red 2, Aposentados e Ainda Mais Perigosos, né? Que é o segundo filme. Então galera, eu vou mostrar aqui o primeiro Red pra vocês. Aqui galera, nós temos um elenco recheadíssimo, né? Nós temos aí o Bruce Willis, o Morgan Freeman, a John... John... Eu toda vez eu confundo, galera. John Malkovich, que é ele. E ela, galera, é a nossa querida Ellen Mirren. Cara, eles dois são, assim, mais desconhecidos, porém são bem conhecidos aí pra quem assiste filmes mais antigos. Mas Morgan Freeman e Bruce Willis eu acho que todo mundo conhece, né galera? Então, nós temos aqui, ó, a lateral distribuída pela Paris Filmes. Aqui galera, nós temos a sinopse. Aqui algumas cenas. Temos alguns extras, galera, bem interessantes os extras. Eu vou estar aproximando aqui. Quem quiser dar um pause, fica à vontade. Nós temos áudio inglês e português, galera. Legendas em inglês e português. E o interessante do áudio, galera, é que todos os dois é 5.1. Então, aqui, ó, nós temos uma bela arte aqui no disco, né? E o segundo filme, galera, tá aqui. A lateral. Continua sendo distribuída pela Paris Filmes. Aqui, ó, nós temos a sinopse. E aqui, cuidado, eles voltaram. Galera, eu garanto a vocês que é diversão pura. A ação do filme é muito boa, é eletrizante. Aqui nós continuamos com áudio e legendas em inglês e português. A arte do disco é a mesma da capa também. Muito bonito, né galera? Pelo menos essa arte eu acho lindíssima. Então, esse foi o segundo filme. Eu vou estar mostrando agora pra vocês outro filme. Galera, muitos dizem, é muito mentiroso. Mas, cara, é diversão pura. Mandando bala, eu lembro que eu assisti na infância. E eu assisti ele inúmeras vezes. Repeti. E sempre me divertia. Então, eles mexeram com o cara errado. Muita gente, galera, não conhece o filme por Mandando Bala. Conhece aquele que o cara usa uma cenoura. Quem assistiu, entende lá a cena da cenoura. É um filmaço. Aí lançado pela Play Arts. Aqui, galera, fica a sinopse. Quem quiser dar um pause e ler, fica à vontade. Cringley tá muito bem, galera, no filme. Ele se supera. Aqui, galera, nós temos áudio e legendas. Inglês, espanhol e português. Perdão, não temos em espanhol, galera. É só português. Aqui nós temos diversos. Português 5.1, 2.0. Inglês, nós temos 6.1, 5.1 e 2.0. Beleza? Aqui, galera, nós temos a arte do disco. E, por uma surpresa, nós temos uma belíssima de uma arte interna. Eu vou estar mostrando agora, galera, pra vocês. Vou tirar até do estojo aqui. Ó, galera, que linda essa arte. Belíssima a arte, ó. Interessante, tem as mamadeiras, né? Quem já assistiu, galera, tá pegando todas essas referências aqui da arte. Que é muito, muito bonita. Se você conhecia, galera, esse filme ou algum deles, deixa aí nos comentários. Temos grupo de WhatsApp, galera. Eu sempre deixo o link aqui, ó. Quem quiser entrar lá pra comentar, mostrar edição, falar sobre promoção, mostrar seus filmes, fiquem à vontade. Então, galera, aqui nós temos um filme que eu gosto bastante. Principalmente pelo ator Paul Walker e a velha farmiga também, que tá muito bem no filme, galera. É um filme de ação, um pouquinho de suspense. Temos uma reviravolta que é hilária. Eu até dou risada lá um momento lá. Eu não vou contar nada do filme, mas pra quem assistiu, tem uma cena lá que é uma casa que pega as crianças. E, cara, é muito bom porque a velha farmiga, ela rouba a cena lá do nada. Então, galera, aqui, ó, nós temos a sinopse. Quem quiser dar uma lida, pausa aí, fica à vontade. Aqui nós temos, galera, áudio inglês e português 2.0. Aqui na arte, a mesma arte da capa, né? Aqui na arte do disco. Perdão, galera. É uma arte mais bonita, hein? Tá aí, ó, belíssimo de uma arte. Então, galera, eu super indico esse filme pra vocês. Se vocês conhecem, deixem aí. Ó, conheço. Gosto mais desse, gosto mais desse. Vamos interagir, galera. Vamos aproveitar esse tempo aí de quarentena, né? E vamos interagir. Então, galera, pra agradecer a todos vocês, aos canais parceiros, muitíssimo obrigado. Se você é novo, se inscreve. Não esqueçam, galera, do joinha pra eu saber que vocês estão gostando. Muita gente esquece, eu penso que não gostou do vídeo. Eu até tenho vários vídeos já gravados, mas eu não posto porque parece que vocês não gostaram. Mas tá aqui, galera, quatro filmaços que vale a pena. Confere, depois volta aqui e diz o que você achou, beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.